Companheiro Cione, eu quero te agradecer de coração a homenagem que você presta a mim colocando o meu nome nesta UPA que acabamos de inaugurar. Foi junto com o Kirchner, foi junto com o Cristina, foi junto com o Chaves, foi junto com o Evo Morales, foi junto com o Daniel Correia, que nós enterramos a Alca aqui em Mar de Plata e fortalecemos o Mercosul. Foi junto com o Kirchner, com o Cristina e com tantos outros companheiros que nós criamos a Unasul, que nós criamos a Celac e o meu orgulho é saber, Cristina, que em dezembro você deixa a presidência da república. Eu espero, Cristina, que o projeto que começou a construir em 2003, com a eleição do Kirchner e com as duas eleições, esse projeto possa ser concluído elegendo outra vez o projeto que mudou a história da Argentina, O projeto que fez pela primeira vez Argentina e Brasil compreenderem que os dois países são inseparáveis e que um precisa do outro. No futebol ainda temos divergência, mas na política, no comércio e na relação política, eu tenho orgulho de dizer que o Brasil e a Argentina construíram a mais importante relação entre os dois países e que se a Argentina e o Brasil continuarem unidos, certamente a América do Sul estará unida e a América Latina estará unida. Um abraço e parabéns ao povo argentino.